Vamos conversar sobre obesidade infantil? Chama todo mundo que precisa assistir esse vídeo. Aliás, se o seu filho está com sobrepeso ou obeso, você precisa assistir esse vídeo. A obesidade infantil tem crescido muito em todo mundo. Isso é fruto de uma série de coisas. É fruto desde o nosso corpo, preparo do nosso corpo para engravidar, quanto como a gente se comporta na gestação, seja na alimentação ou na suplementação, mas com a amamentação e com o que a gente faz com a criança na introdução alimentar, enfim, várias fases da vida dela. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que muitas mães, muitos pais, têm filhos gordinhos e a gente acha que o filho ser bochechudinho, comer muito, ou ser bem rolicinho é uma coisa incrível, maravilhosa, enfim, eu não tenho nada contra, adoro bebês fofinhos. Porém, a gente tem que entender que sobrepeso e obesidade é completamente diferente de ter um filho fofinho. Nosso filho pode ser fofinho, mas ele não pode ser sobrepeso e obeso. A obesidade ela gera inflamação. O tecido gordo, o excesso de gordura corporal, ele é fruto de uma inflamação e ele causa mais inflamação. E toda doença surge de um processo inflamatório. Não estou dizendo que toda doença surge da obesidade, mas todo tipo de doença surge inicialmente com o processo inflamatório. Então, é necessário que a gente compreenda que o excesso de adiposidade, o excesso de gordura no corpo, em qualquer fase da nossa vida, não é uma coisa inócua, não é uma coisa que não vá trazer problemas. E eu tenho destacado isso nesse vídeo, nas minhas palestras, nos meus cursos que eu ministro em todo o Brasil, na minha pós-graduação. Por quê? Porque às vezes a família pensa assim, ah, meu filho é gordinho, mas depois ele vai ter um estirão e passa. Como se o fato dele ter ficado inflamado dos 4, 5 anos até o estirão acontecer, sei lá, com 11, 12, 13 anos, vai depender dos casos, é como se esse período que ele esteve inflamado e com excesso de gordura corporal não tivesse nenhum problema, é uma coisa que ficou para trás. Claro que não. Se ele está inflamado nesse período por excesso de adiposidade, isso já está desencadeando no organismo dele uma cascata hormonal, celular, que provoca nele estímulos para uma série de doenças crônicas não transmissíveis. E mesmo se você tiver a felicidade do fato de que quando ele entrar no estirão, ele cresça e deixa a obesidade para trás, o que já seria muito bom, aquele tempo também vai contar na história de saúde dele. Então esse papo de que, ah, deixa ele gordinho, que quando crescer ele vai normalizar, não cola não, gente. Primeiro porque não vai amenizar o que aconteceu, segundo que muitos que estão obesos ou que estão com excesso de peso, que não chega às vezes na obesidade, são crianças que vão ter fatores hormonais interferindo inclusive na fase do estirão. Existem crianças que pelo excesso de peso não conseguem entrar nessa fase da puberdade, como conseguiriam, como entrariam antes, como tem potencial genético para isso. Porque esse estrogênio e esses hormônios que são produzidos ali na obesidade ou pelo tecido adiposo impedem com que ele entre plenamente e desenvolva todo o seu potencial em relação ao crescimento, por exemplo. Então tem meninos que ficam com muito peso no período pré-púberi e que não fazem o estirão como fariam se estivessem com o peso adequado. Ou seja, esse tecido adiposo pode inclusive interferir no crescimento do seu filho. Tem muitas meninas que têm muito tecido adiposo, que têm excesso de gordura corporal e que isso leva à puberdade precoce. É claro que isso pode estar associado a outros fatores, mas isso leva à puberdade precoce. Elas ficam com muita gordura na mama. Sabe aquela menina que é muito novinha, mas já tem um pouquinho de mama, tem gordurinha, tem aquela barriguinha muito roliça, tá com circunferência abdominal alterada e acaba menstruando às vezes com 8, 9 anos de idade. E chegam no meu consultório já tomando bloqueador hormonal porque estão entrando na puberdade precoce. Gente, isso vai impedir que sua filha cresça todo o potencial dela, isso está programando doenças na vida dela e a gente precisa ter essa consciência. Então esse primeiro vídeo sobre obesidade infantil é justamente para alertar famílias profissionais da saúde para o fato de que obesidade infantil não é uma coisa do tipo, ah, deixa pra lá que depois se resolve. Não. Precisa ser enxergada com seriedade. Precisa ser acompanhada por um nutricionista materno infantil e por um pediatra que tenha essa visão preventiva. Essa criança muitas vezes está com excesso de peso e está desnutrida, com uma deficiência de inúmeros nutrientes por causa da obesidade infantil, porque esse tecido também impede a absorção adequada de nutrientes. Tem muita criança, por exemplo, gordinha, com deficiência de vitamina D. Aí não cresce, às vezes a mãe leva no endócrino, pediátrica que já está pensando em usar um hormônio de crescimento e que não avaliou que essa criança tem um nível muito deficiente ou que a família não atentou para isso, o profissional às vezes não atentou para o fato de que a criança tem deficiência de vitamina D e não vai crescer todo o potencial que ela tem para crescer. A obesidade infantil cursa com hipovitaminose. Então é o que a gente chama hoje os obesos desnutridos. Gente, obesidade infantil é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. E eu costumo dizer nos meus cursos e palestras que é uma das maiores desgraças do mundo moderno. Porque quando eu tenho um filho com alguma doença, ele já nasceu com alguma doença, é um fato. Eu vou lutar para que ele viva bem, para que ele se cure. Mas quando eu tenho um filho que se tornou obeso pelo ambiente, pela minha responsabilidade como mãe, como pai, como profissional da saúde, eu vi ele caminhando para a obesidade e não agir como eu deveria agir no tempo correto, eu estou permitindo que ele adoeça por algo que ele não precisava ter passado. Então isso é triste e vai deixar consequências, sem falar na questão emocional, no bullying, numa série de fatores que acontecem na adolescência com essa criança. Se o seu filho tem excesso de peso, pare, pense, repense, converse em casa e compreenda que é necessário mudar agora. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vamos juntos fazer a diferença na vida dessa geração.